A Conquista Não Pode Parar O Lumpécio assumiu a cidade e organizou Ele é o prefeito de todos, Olinda aprovou Lumpécio, Olinda só anda pra frente É Lumpécio, ele é o prefeito da gente Lumpécio, Olinda tem orgulho de você Meu prefeito é Lumpécio, Olinda não vai retroceder Professor Lumpécio é o prefeito de todos Consertou, organizou e agora está seguindo em frente E7-7!